E aí galera, beleza? Bom, tem bastante gente aí com dúvida de como faz pra ganhar aí 20% do investimento aí, da quantidade de Bitcoin que você tem aqui dentro da carteira da Coinbase Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que vocês podem ver meu histórico, ó, eu enviei, primeiro eu enviei essa quantidade aqui mínima que é pra fazer um teste, tá? É 0,0000001 Bitcoin, então você pode enviar a quantidade que você quiser, tá? Depois eu recebi, então aí eu já peguei e enviei aqui, ó, 0,0001, né? Referente a 3,43 na cotação que tava, né? Depois eu enviei mais 3,93, depois aqui eu já recebi, ó, 9,99 Então, ó, vamos ver aqui, ó, 3,93 mais 3,93, 7,86, né? No dia 13, 14, 15, 16, 3 dias, depois de 3 dias eu recebi 9,99, tá? Aí eu enviei 9,95, já fiz dois saques, amanhã eu termino, faço o último saque Então vai dar aqui, ó, 3,90, ó, no dia 18 tava valendo 3,90, deu 3,90 E no dia 19, 3,92, porque o Bitcoin subiu um pouco, tá? Então, supõe que amanhã eu receba mais 3,90, que vai ser o último dia Você não precisa esperar os 3 dias pra sacar, tá? Você pode sacar diariamente aí Então, ó, colocar mais, colocar que amanhã vai dar 3,90 Vamos supor que o Bitcoin continue nesse valor Então, desses 9,95 eu ganho 11,72, certo? E eu já vou colocar de novo, então 11,72 mais 20% Então, aí eu já vou tirar 14, e aí vai subindo, de 20 em 20% vai subindo, tá? Então tá aqui os comprovantes, tá? De envio, ó, e os recebimentos, tá bom? Ó, enviei novamente aqui Então eu vou enviar agora pra vocês verem como que faz, tá? Então, ó, eu tenho 7,92 aqui nessa carteira Essa carteira aqui, o que que eu faço? O dinheiro que eu consigo obter fazendo aí os falsetes, os negócios Eu vou investindo aqui, ganhando mais 20% a cada 3 dias, tá? Então, é legal Então, ó, já tô logado aqui, na minha conta da Financials Limited aqui Não sei se é assim que pronuncie, porque eu não sou muito bom em inglês Então eu vou aqui em depósito, tá? Ó, aqui ele já me diz, ó, 120% diariamente por 3 dias, tá? O mínimo é 0, essa quantia aqui, que não vale nem um centavo, tá? Então você pode colocar a quantidade que você tiver de saldo aí Ele fala 120%, galera, mas é 120% total Então quer dizer, você vai colocar... Na verdade, é 20% aqui, tá? Então não é 120%, você vai receber 120% total Vamos supor, você coloca R$100, você vai receber R$120 total Então não é 120%, é 100% do que você colocou, mais 20% de lucro, tá? Então, ó, é a quantidade que eu quero colocar aqui Então eu vou aqui na minha carteira Ó, a quantidade que eu tenho é essa aqui, ó Referente a R$7,92, porque eu já tenho uma quantidade investida lá, tá? Então, vou colocar aqui a quantidade Aqui, ó, você substitui essa vírgula por um ponto, tá? Ó, Bitcoin Beleza, faça o depósito Clicou aqui, ele vai te abrir essa tela, ó Importante, apenas Coinbase Só pode enviar da sua carteira da Coinbase, tá? Por favor, coloque este número de usuário e código Na Coinbase, nota, antes de enviar o Bitcoin Então, vou mostrar pra vocês o que que é Vou pegar esse código Né? Primeiramente Vou copiar primeiro o e-mail aqui Na onde vai ser enviado os bitcoins Vou clicar aqui em enviar Aqui eu clico em endereço de e-mail Coloco aquele e-mail Certo? Aqui a quantia 0,002 Né? Ó 0,002 Ó, aqui embaixo, tá? Conferiu Beleza Quantia máxima É... Vou apagar esse... Ué, o que aconteceu? Deu algum bug aqui, galera Fechou Acabou fechando aqui Vou novamente Bitcoin 0,002 Aqui na mensagem de nota Que a gente vai colocar esse aqui, ó Esse código aqui, ó Vou pegar aqui Coloquei o código Continuar Vai chegar aqui Uma mensagem no meu celular De SMS Deixa eu só dar um pause aqui Que eu vou pegar o celular Bom, peguei aqui Meu celular Vou digitar o código Confirmação Confirmar Sua transação Está a caminho Beleza Vou aqui Já ele reconhece Demora um pouquinho Pronto Depósito confirmado Tá? Acabei de fazer aqui, ó Então aqui O que acontece, ó Plano Cadê, cadê, cadê O último depósito Tá, esse aqui, ó Ativo Três dias restantes Esse outro aqui Eu tenho Falta um dia Tá? Que foi o investimento Que eu fiz Esse aqui, ó 0,0028 Eu já saquei Dois dias Amanhã é o último dia E eu já saco O final, tá? Que é esse aqui Que eu mostrei pra vocês, ó Ó Recebi Eu depositei 9,95 Em bitcoins, né? Recebi 3,90 Recebi hoje 3,92 Amanhã, último dia Eu pego mais 3,92, tá? Então Esse aqui é o depósito Que eu fiz hoje Amanhã eu já posso sacar A primeira quantidade Depois da manhã A segunda E no terceiro dia A última parcela Se eu quiser receber os três As pegar Retirar as três Eu retiro as três, tá? Então assim Na hora que Ó, esses três aqui Já foram pagos, tá? Então, gente A hora que você faz aqui, ó A hora que você vem aqui Retirar Ele vai mostrar pra você aqui A quantidade que tem disponível no dia No meu eu já saquei aqui hoje, tá? Então aqui Aí você vai aparecer o saldo Disponível Você simplesmente clica em sacar E na mesma hora No mesmo minuto Já vem Já cai pra você aqui Na sua carteira de novo, tá? Ainda me sobrou 87 centavos aqui, ó Cadê? Então, galera É isso aí Eu vou aproveitar já a oportunidade Aqui e mostrar um negócio pra vocês, ó Não sei se vocês já conhecem Eu vou deixar o link aí na descrição Isso aqui é um navegador É o navegador que eu tô usando aqui agora Igual o Chrome Igualzinho Só muda o desenho Você deixa ele aberto aqui E ele fica minerando bitcoins pra você, ó Eu tô com 41 centavos de dólar Então, ó 0,41 vezes 4 1,64, tá? Pra sacar é bem simples, ó Clica aqui no montante Clica em levantar Clica aqui Coloca o seu endereço de bitcoin E saca Eu não vou sacar agora Porque eu não gosto de sacar É quantia muito baixa, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Os saques que eu já fiz Eu não lembro onde que é pra ver O que já foi feito Deixa eu achar É, realmente eu não sei onde que mostra aqui É O que eu já saquei Mas, galera Assim, ele gera aí Um computador básico Média de 5 dólares por mês Né? 20 reais Então, assim Mas pra quem já usa o computador no dia a dia Normal Eu não deixo ligado aqui minerando, não Eu só uso no meu dia a dia normal Na hora de dormir eu desligo Normal Beleza Então, assim Compensa, né? Você já tá usando mesmo? Então Aí, hora que eu chego Uma quantia aqui De 1 dólar 1 dólar e meio Aí eu vou lá e saco Aqui pra minha carteira da Coinbase Caiu aqui Eu já pego Já invisto aqui Na Coinbase financiais E vou aumentando aqui Os meus lucros A hora que tem uma quantidade legal De 30, 40 reais Aí eu pego E envio o meu saldo Aqui pra Wall Time Que é na onde eu pego E faço meus day trade Tá? Que daí eu aumento Mais ainda O meu rendimento Beleza, galera? Então Basicamente é isso aí Qualquer dúvida Só chamar, tá? Vou deixar o link Da Criptotab aí Na descrição pra vocês E vou deixar o link Da Coinbase financiais também Pra vocês poderem Guardar aí Os bitcoins de vocês E aumentar 20% da renda Beleza? Forte abraço Pra todo mundo Fui Tchau Tchau Tchau